Eu acho que agora eu tô ao vivo, hein? Eu acho que agora eu tô ao vivo. Vamos ver, vamos ver. Vocês me digam aí, quem tá aqui? Tá me vendo ou não tá me vendo? Por favor, me fale aqui. Eu acho que eu tô com a tela aí já ligada dentro do meu bloco de notas. Então, muito boa noite pra você que tá aqui. Eu acho que eu consegui, eu acho que eu consegui. Me manda aqui no comentário se você tá me vendo ou não. Manda aqui no comentário pra eu ler aí, porque eu não sei se eu consegui, cara. Primeira vez que eu tô mexendo nesse negócio. Tô vendo agora. Excelente. Excelente. Então, deixa eu entrar de novo aqui ao vivo no meu Instagram pra avisar a galera que nós estamos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Aqui. É isso. Você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem? Vendo perfeitamente? Isso é importante. Se você estiver me ouvindo bem também, você me avisa aqui no chat. Nós vamos começar. Você que tá chegando no Instagram, corre pro YouTube. Nós começamos a nossa live agora, finalmente. Eu briguei por um minuto, alguns minutos aqui com o meu programa de transmissão de live. Mas vamos nessa. Vai dar bom, vai dar bom. É o seguinte. Nós vamos falar hoje nessa live tudo o que você precisa fazer. Os primeiros passos, um método pra você extrair o que você lê dentro dos livros. Qual que é a ideia? A ideia é que nós vamos com essa sequência de lives aqui, com essa sequência de aulas, passar por todos os caminhos necessários pra te ajudar a melhorar a sua leitura. Entender o que você lê, compreender o que tem nos livros, memorizar a coisa toda. E nós temos que começar pelo começo, pelos pilares, pelos elementos fundamentais de um bom método. Então, você tá vendo aí o meu bloco de notas? Nós vamos começar aqui, escrever neste bloco de notas. Hoje nós vamos falar sobre um método que eu decidi nomear aqui como meta. Então, o nosso objetivo dessa aula é que em cerca de 30, 35 minutos, nós chegamos ao fim da meta. E quando a gente chegar ao fim da meta, sabe como é que é a coisa. A gente dobra a meta e tudo mais. Sacanagem, vamos não. Olha, é o seguinte. Cada uma dessas quatro letras representa um elemento fundamental que vai te ajudar a extrair o que tem dentro dos livros, tá? O que eu vou falar aqui é voltado pra todo mundo que tá interessado em aprender alguma coisa com o que lê. Então, vamos deixar uma coisa clara. O Adler tem uma distinção muito legal no livro dele chamado Como Ler Livros, que é uma distinção entre três tipos de leitura possíveis. Quem já leu o livro do Adler sabe disso. Então, tem um primeiro tipo de leitura possível que é a leitura para entretenimento. Você vai lá pra relaxar, né? Passar o tempo, se entreter, curtir aquela leitura. Pô, top demais. Só que ele é um nível mais fácil, né? Ele é um elemento, um tipo de leitura bem fácil e bem simples. Não exige tanta aula aqui. Nós vamos nos concentrar principalmente nos outros dois tipos de leitura. O próximo tipo de leitura é a leitura... A qualidade máxima é 480? Eu não sei. Eu, Samuel, eu tô descobrindo isso daqui. Se hoje for 480, nós vamos tentar melhorar esse negócio pras próximas aqui, tá? É isso, hein? Era pra ser melhor? Eu acho, mas vai ficar pro próximo aí que eu não tô manjando como é que faz. Tá? Mas eu prometo que na próxima a gente vai melhor. Então, é o seguinte. O outro tipo de leitura que o Alder apresenta, além do entretenimento, é a leitura de informação. Então, tem a leitura de informação. Se vocês estiverem vendo bem a tela e pelo menos um bloco de notas, me avisem aqui no chat. A leitura de informação é quando você vai aprender, você vai e pega um livro pra ler lá e ele te traz novas informações, mas você não sai desse livro com um novo entendimento sobre as coisas. Você não melhorou. Você ganhou novas informações, mas não melhorou nada, não mudou nada na tua vida e é isso. Sabe quando você lê mais do mesmo? Geralmente é isso que acontece. Quando você já leu tanto sobre um assunto que você começa a pegar só a mesma coisa, a mesma coisa, geralmente acontece isso. Existe um terceiro tipo de leitura, que é o mais difícil, que é o nosso foco aqui, tanto no meu perfil lá no Instagram, quanto aqui no YouTube. É o nosso foco, a leitura para entendimento. Então, o que é a leitura do entendimento? A leitura para entendimento funciona mais ou menos assim. Eu vou tentar te explicar de uma forma simplificada. Você pega um livro e aí você começa a ver que esse livro está meio desafiador, que você não está entendendo tudo, que tem uma diferença de nível entre o cara que escreveu o livro e você. Quer dizer, sobre aquele assunto, pelo menos, você sabe menos do que a pessoa que escreveu o livro. E o negócio está difícil. Então, você precisa sobrepor essa distância que existe entre você e a pessoa que escreveu. E nesse esforço cognitivo de sobrepor essa distância, ou seja, de passar a saber um pouco do que essa pessoa sabe, você ganha entendimento. Então, você, nessa leitura, vai sair sabendo mais coisas. E não só com mais informações, você vai entender mais sobre as coisas. Esse é o nosso foco, esse é o foco da aula de hoje. Que você pegue esses livros difíceis, desafiadores e consiga dar pequenos passos. E nesses pequenos passos, você vai diminuindo a distância, esse nível que tem entre o escritor e você e você saia desse livro melhor. Por que é importante que você saia melhor para que a sua vida fique melhor? Certo? Então, vamos começar sem mais delongas aí. Nós vamos falar sobre um método que se chama o método META. Eu acabei de inventar esse acrônimo aqui. Faz parte do que eu ensino nos meus cursos. Eu compilei agora em quatro elementos fundamentais para facilitar a nossa vida aqui nessa live. O primeiro elemento é o primeiro elemento que ele é basicamente a primeira coisa que eu faço em qualquer tipo de ação que eu vou tomar na minha vida. É a primeira coisa que eu faço em qualquer projeto de estudos. É a primeira coisa que eu faço quando eu decido ler sobre algum assunto. E nós vamos ver que é muito importante. Que é o que eu chamo de mapeamento. Se você achar que a letra está pequena, você me avisa no chat que eu vou aumentar a letra, tá? Então, me fala no chat se a letra está pequena. O primeiro elemento, então nós vamos mudar a cor desse negócio aqui para uma cor que diferencie ele aqui. Vamos pôr um laranja maluco. Isso aí. Então, o primeiro elemento importantíssimo e que muitas pessoas não levam em consideração, simplesmente por não terem aprendido, é que você precisa fazer um mapeamento. Nós vamos separar esse mapeamento em dois mapeamentos diferentes, tá? Por quê? Você vai entender conforme a gente for falando. Então, existe um primeiro mapeamento que é o mapeamento do projeto. Qual que é a ideia de projeto? Então, vamos dar uma definição para projeto que você vai sacar e que vai te ajudar a entender. Eu chamo de projeto tudo o que exige mais de uma ação, tá? Então, se eu quero estudar história da civilização ocidental, por exemplo, você não vai ler um livro só, você não vai fazer um curso só, você não vai fazer, né? Não vai ser só uma coisa. Vai ser uma série de ações ao longo de um tempo. E por isso, eu chamo de projeto. Então, quando você decidir estudar um assunto inteiro, né? Ah, eu quero ir lá, eu quero aprender sobre a história da civilização ocidental. Então, você vai mapear todo esse projeto. Você vai descobrir tudo o que você precisa fazer para chegar no fim desse conhecimento. Mas existe também, claro, o mapeamento de um livro só. Então, você mapeia todo um projeto. Para estudar a civilização ocidental, eu vou ter que ler esses 40 livros aqui. Vamos supor, né? Estou inventando aqui. Quando você faz esse mapa, você tem um mapa geral, bem macro da coisa. Aí, depois, em cada livro que você for ler, você pode fazer um mapeamento desse livro. Eu vou te explicar como faz cada um deles hoje. Então, nós vamos fazer, dar uma olhada nesse método de uma forma bem abrangente, superficial sobre todo ele, para você entender, ver e rever essa aula aqui. A live vai ficar gravada? Olha, eu espero que sim. Eu nunca fiz transmissão ao vivo nesse negócio. Então, eu não sei se ficam, não. É a primeira vez. Nós vamos descobrir no final. Se ficar, maravilha. A ideia é que fiquem gravadas essas aulas aqui, semanais, tá? Então, vamos começar pelo mapeamento do projeto. Sempre que você vai fazer um mapeamento de um projeto, existem dois pontos principais que você tem que olhar. Então, dois pontos principais que eu gosto de olhar no mapeamento de um projeto. Vou pôr isso daqui para cá, que vai ficar melhor. O primeiro ponto que eu sempre olho para o mapeamento de um projeto é a minha motivação. Veja, existem dois tipos diferentes de motivação que a gente tem que ter em mente aqui. Então, talvez eu fique fazendo um monte de alt-tab aqui para a gente fazer um negócio bem hierarquizado. Existe uma motivação, e eu tiro isso do livro Ultra Aprendizado. Para quem não leu esse livro Ultra Aprendizado, um baita de um livro. Muito bom mesmo. Um livro que eu li lá no começo de 2020. E, nossa, foi muito interessante entender os princípios que ele ensina naquele livro. O Scott Young, lá no livro Ultra Aprendizado, ele mostra que existem dois tipos de motivação. É como ele olha para um projeto de estudos. Então, é uma motivação focada naquilo que eu quero aprender. Basicamente, a pergunta aqui que você vai fazer é Por que eu quero aprender isso? Por que eu quero aprender isso? Então, o primeiro tipo de motivação é o que ele chama de motivação intrínseca. O que é a motivação intrínseca? É o seguinte, eu quero aprender isso só pelo próprio prazer de aprender. Ah, eu quero estudar, eu quero estudar lá, sei lá, eu vou estudar temperamentos. Eu quero estudar os quatro temperamentos. Por quê? Porque eu quero. Não quero usar para nada da minha vida, eu só tenho curiosidade nesse assunto. Então, essa é uma motivação intrínseca. Você não tem nenhum objetivo secundário em aprender isso daí. Você vai aprender pelo próprio prazer de aprender. Então, vamos pôr aqui, intrínseca. Aprender pelo prazer de aprender. Então, veja. Existem várias coisas na nossa vida que a gente vai fazer por isso. É importante entender essa motivação. Por quê? Porque ela determina mais ou menos o caminho que você vai colocar nesse seu mapa. Que tipo de livros você vai pegar. Que tipo de materiais você vai pegar. A segunda motivação, o Scott Young apresenta, ele chama de motivação, vamos lá, motivação instrumental. O que é a motivação instrumental? Basicamente, aqui eu gosto de transformar, de transferir isso para, olha, eu quero aprender isso para um objetivo externo. Fora, não só pelo próprio prazer de aprender. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Então, eu preciso aprender gerenciamento de empresa. Porque se eu não gerenciar a minha empresa, ela vai à falência. Então, eu vou lá aprender porque eu vou usar esse aprendizado como um instrumento para algo. Isso é a motivação instrumental. Então, é quando eu aprendo para utilizar o que aprendi como instrumento para algo. A ideia é, perceba a diferença. Você tem que identificar essa motivação por quê? Porque ela determina o tipo de material que você vai pegar. Ela determina se você vai pegar um material mais complexo, que caminho você vai seguir, por quanto tempo você vai fazer isso. Então, a gente está olhando primeiro para uma visão bem macro. Para quem quer criar um projeto de estudos. Então, a gente vai chegar agora, para quem quer ler só um livro. O que eu faço só em um livro? É importante entender isso. Sacou? Vamos dizendo nos comentários aqui. Eu quero interação. Eu preciso ver interação aqui para eu saber que você está aprendendo. Você vai me contando. Se tiver dúvida, você pode ir mandando aí. Fechou? Então, dentro da motivação, a gente pode, dentro do mapeamento de um projeto, na verdade, dentro do mapeamento de um projeto, nós podemos buscar três tipos de referências. Ou seja, vão ser três tipos de coisas diferentes que eu vou utilizar para aprender. Essas três referências são as seguintes. É muito simples. Materiais. São atividades. Então, vamos colocar aqui como materiais teóricos. Atividades práticas. E, por fim, professores. Então, eu separo dessa forma. São três coisas que eu gosto de olhar. Quando eu quero aprender algo, quando eu tenho um projeto, eu tenho um projeto de aprender sobre gerenciamento de empresa. Eu vou olhar primeiro. Materiais teóricos. Que tipo de livro? Que tipo de coisa eu tenho que ler? Segundo ponto. Materiais práticos. Atividades práticas. Que tipo de coisas eu posso implementar? Porque, geralmente, uma atividade, principalmente instrumental, ela tende a trazer coisas práticas, porque senão eu não vou conseguir aplicar ela em outra coisa. Então, as atividades práticas, elas servem para resolver um problema muito complexo, um problema muito complexo da educação. Que é o problema de transferir. Transferir um conhecimento da teoria para a prática. Você já, não sei se quem aqui fez faculdade, mas aconteceu também com você. Você vai lá, para dentro da sua faculdade, aprende um monte de coisa na sala de aula, sai da sala de aula e vai trabalhar. Quando você vai trabalhar, você não usa praticamente nada do que você aprendeu na sala de aula. Você não entende. E, muitas vezes, alguém vai ter que explicar lá na empresa que você entrou, como aplicar aquele conceito que você aprendeu lá na sala de aula, dentro da empresa. Por que isso acontece? Porque existe uma dificuldade do aprender, é uma dificuldade mesmo, para todo mundo. Uma dificuldade de transferência do aprendizado. De tirar ele de um contexto e colocar esse aprendizado em outro contexto. Por isso que, quando eu vou pegar referências, eu sempre pego atividades práticas mesmo. Então, estou aprendendo sobre gerenciamento de empresa. Olha, vai ter aqui os livros que vão me dar a teoria, mas vão ter as atividades, as planilhas que eu vou montar, as coisas que eu vou fazer com as minhas equipes e tudo isso que vai acontecendo. E, por fim, professores. Por quê? Porque você simplesmente não consegue aprender sozinho. É impossível. Então, é uma coisa que eu não gosto de falar. Um termo que eu não gosto de usar é o termo autodidato. As pessoas quererem aprender tudo sozinhas. Cara, você não aprende as coisas sozinhas. Você aprende... Quando você pega um livro, você está aprendendo com o professor. O professor só não está ali. Só é um professor ausente. Mas é um professor ainda assim. Então, é importante você buscar professores presentes. cursos, mesmo que online, onde você vai ter a explicação de outra pessoa que já passou pelo que você está passando ou que já aprendeu o que você quer aprender, tá? Então, essas são as referências de materiais, de coisas que eu busco para aprender. O Marcos falou assim, mesmo que eu não goste do assunto, tenho que ter essa motivação? Claro. A motivação instrumental não tem nada a ver com prazer. Olha, eu preciso aprender a gerenciar a minha empresa. Eu gosto. Vou te falar bem a verdade. A maioria das coisas de gerenciar eu não gosto muito, não. Mas eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, o negócio vai para o saco, entendeu? Vai falir. Vai quebrar a empresa. Eu não vou saber cuidar do meu caixa. Então, a motivação, ela não é algo sempre prazeroso. Então, a gente motivar, estar motivado não é estar sentindo prazer. Por exemplo, eu posso trabalhar, minha mãe trabalhou por muito tempo para me sustentar, minha mãe e meu pai. Trabalharam muito tempo para pagar as contas para o filho deles viver. Dava sempre prazer para eles? Não. Mas eles tinham que fazer porque eles me amavam, eu acho. Então, a motivação não é prazer. Motivação é o motivo que te leva a agir. Olha que palavra legal. Motivação. Motivo para ação. Isso é a motivação. Sacou? Então, olhamos para como mapear um projeto. Agora, vamos olhar para como mapear um livro. Mapeei meu projeto, peguei vários livros, vou começar a ler um livro aqui. E agora, o que eu faço? Bom, nós vamos separar aqui quatro passos importantes. Então, serão quatro passos para você mapear um livro corretamente. Talvez você já tenha ouvido alguns deles. É importante que você ouça de novo aí, então. O primeiro passo é, qual o meu objetivo com o livro? Por que eu estou lendo esse diacho desse livro? Percebe como a motivação vai andando junto? Qual é a ideia de entender o objetivo com o livro? Não é para você sacar o que te motiva a ler. A ideia do objetivo com o livro é você saber o que fazer com esse livro que você tem em mãos. Então, vamos lá. O maior problema... Então, vamos por aqui. O maior problema de todo. De todos os leitores. Esse é o maior problema de todos os leitores. É não saber o que fazer com o livro que tem em mãos. É não saber o que fazer com o livro que tem em mãos. O maior problema não é você não conseguir se concentrar. O maior problema não é você sentir sono. O maior problema não é você não memorizar aquilo. O maior problema não é ler devagar. O maior problema é não saber o que você faz com o livro. O que acontece? Você pega lá o livro. Estou com o livro aqui do meu lado. Vamos lá. Pega lá o livro. Tem aqui hábitos atômicos. E eu não sei o que eu vou fazer com esse livro. Eu só estou lendo por ler. E quando eu só estou lendo por ler. Não tenho objetivo nenhum com essa leitura. Eu não sei muito bem como proceder. Por quê? Porque a gente vai ver em aulas futuras. Não vai dar tempo. Não cabe a essa aula. Nós vamos ver em aulas futuras. Como ler diferentes tipos de livros. E você vai ver que existe uma postura diferente. Quando você quer ler um livro teórico. Existe uma postura diferente. Quando você quer ler um livro prático. Existe uma postura diferente. Entre ler um livro de filosofia. E entre ler um livro de matemática. Então os tipos de livros diferentes. Exigem posturas diferentes. Mas antes de olhar para o tipo. Eu preciso entender. Por que eu estou lendo este livro. O que eu quero com ele. Então quando eu pego hábitos atômicos. O que eu quero com esse livro. Quero desenvolver hábitos. É. É mais ou menos isso que eu quero. Mas eu quero algo mais concreto ainda. Quanto mais concreto for o seu objetivo com um livro. Mais você vai conseguir saber o que fazer com ele. Anota isso que é importante. Quanto mais concreto for o seu objetivo com um livro. Mais você vai saber o que fazer com ele. Por isso é importante. Que a primeira coisa. Quando você pegar um livro na mão. É. Qual o meu objetivo com ele. Qual o meu objetivo com esse livro. O que nos leva. Claro. Para. A quarta pergunta. A gente vai pular aqui. A gente vai já. Vai ver a dois e a três. Porque elas são complementos. Para chegar na quarta. Mas a quarta pergunta é. Qual a categoria deste livro. Opa. Está em caps lock aqui. Qual. Ô cara. Vamos lá. Qual a categoria deste livro. Veja. Eu estava explicando aqui. Existem diferentes categorias de livros. Eu falo muito isso nas aulas do Planner. De organização da leitura que eu tenho. Lá no Planner eu explico. Olha. Tem categorias diferentes de leitura. Por que é importante entender as diferentes categorias de livros. Porque cara. Primeira coisa. Existe um problema que eu saquei. Que ele acontecia. Há um tempo atrás. Que é. Na tentativa de memorizar as coisas. Aparece. Isso aqui é importante. Na tentativa de memorizar as coisas. Nós precisamos organizá-las dentro da nossa cabeça. Só que a gente não consegue organizar. Se não souber em que categoria vai cada coisa. Imagina que você pega lá. Chegou na sua casa. Né. Abriu teu guarda-roupa. E não sabe onde ficam as calças. Onde ficam as meias. Onde ficam as cuecas. Onde ficam as blusas. Onde ficam as camisetas. Se você não sabe onde fica cada uma. Você vai passar um tempão lá caçando. Meu Deus. Eu queria aquela camiseta verde. Mas onde está? Tem uma montanheira de roupa. Você não vai achar. Vai demorar um tempão para achar. Então você tem que organizar. Por que você organiza o guarda-roupa? Porque quando você abre. Você já vai direto. É aqui que está a meia. É aqui que está a camiseta. É aqui que está a calça. Não é assim seu guarda-roupa? Ou pelo menos deveria ser. Quando eu tinha uns 15 anos. Era assim que minha mãe brigava comigo. E agora quem briga comigo é minha mulher. Não mudou muita coisa. É o seguinte. Você tem que organizar. A memória funciona basicamente assim também. Se você aprende as coisas. Mas joga todas desorganizadas. Na hora de recuperar a memória. Você não consegue. E aí aquilo se perde dentro da sua cabeça. Então já falando de memória. Que não é um assunto que a gente consegue se aprofundar aqui nessa aula. Já falando de memória. É importante saber. A memória ela tem vários passos. E um deles é a recuperação. Então você está aqui assistindo essa aula. Você está colocando uma informação para dentro. Depois no futuro o que você vai ter que fazer. É pegar essa informação de dentro da sua cabeça e usar. Esse é um outro problema de memorização. Não é só guardar. É recuperar também. Então quando você define a categoria de um livro. Você pega o conteúdo daquele livro e começa a jogar dentro de uma caixinha. Fica mais fácil para recuperar da sua memória aquele conteúdo. Mas existe uma outra coisa. Que quando você entende a categoria do livro. Você entende como se comportar. O que fazer com esse livro que você tem em mãos. Lembra? O nosso mapeamento do livro é para resolver esse problema. Começar a resolver esse problema. Saber o que fazer com o livro que eu tenho em mãos. E existem duas coisas que você faz bem práticas aqui. Além disso, para definir. Para dar o passo entre o objetivo com o livro e a categoria. Que é ler a capa e a contracapa. Que muita gente ignora. Contra a capa. Vamos por aqui. Ler capa. A contracapa. O prefácio. Calma aí. O prefácio. E o sumário. O sumário. E o prefácio. Você precisa ler essas coisas. Por quê? Porque eles vão te dar dicas do que é o livro. De qual a categoria desse livro. Do que tem dentro do livro. Do que você deve fazer com esse livro. Vou te dar um exemplo. Existe um livro lá. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro que ele te dá. Lá no começo. Nove. São nove. Seu nome é só nove. Nove passos de como ler ele. Cara, o livro tem uma auto explicação de como ler o próprio livro. Não é maravilhoso isso daí? É. Muita gente não leu aquele lá. Pulou direto para o primeiro capítulo. Errou. Errou. E perdeu uma informação muito relevante. Então, ler a capa contra a capa. O sumário e o prefácio. Me perguntaram aqui no meu Instagram. Se a minha esposa gosta da minha barba. Graças a Deus. Sem barba é pior. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, ler a capa contra a capa. O sumário e o prefácio. Te ajuda a mapear o livro. E, por fim. O terceiro passo é. Quem é o autor? Quando ele viveu? O que ele fez? Então, hoje me perguntaram lá no Instagram. Elton, você estuda sobre um autor antes de ler? Sim. Muito importante. Pelo menos um estudo superficial. Daquele que você vai no Google. Dá o Wikipedia lá. Descobre quem que é o cara. Descobre onde ele viveu. Entende mais ou menos o contexto da época. Você vai pegar o livro lá. Educação da vontade. O cara pega o livro Educação da vontade. Maravilhoso o livro. Excelente. Aí começa a ler o livro. Chega no capítulo lá. O cara fala o seguinte. Olha. A mulher tem que ficar em casa e fazer tudo para o marido. E aí. Pô. Um monte de gente pode ficar chocada. Esse cara é louco aí. 2021. A gente vê tudo acontecendo. Olha. Ele está num contexto diferente. Numa época diferente. Ele pensa coisas diferentes. Então. É importante entender o contexto. Quem é o autor. Onde ele viveu. Quando ele viveu. Com quem ele está falando. Com quem o autor está falando. Você vai ler um livro de filosofia. Muita gente tenta ler um livro de filosofia. Acha super difícil. Mas tem vários livros de filosofia. Escritos para filósofos. Não escritos para leigos. Então vai ser difícil mesmo. Para você que é leigo. Entender aquele monte de coisa. Porque não foi escrito para você. Então. Pesquisar sobre o autor. É clarear essas coisas. Que ficam muito obscurecidas. E vão atrapalhar a tua leitura. Vão confundir os teus sentidos. Enquanto você está lendo. Esses são os quatro passos. Para mapear um livro. Quem está aqui no YouTube. Está vendo. Resumido aí na tela. Qual o meu objetivo com o livro. Ler a capa. A contracapa. O sumário. O prefácio. Saber quem é o autor. Quando ele viveu. O que ele fez. Com o que ele está falando. Saber se o autor busca me convencer. Ou se ele está buscando a verdade. São coisas diferentes. Será que é um livro onde ele quer me convencer. Ou um livro onde ele está dialogando. Em busca de algo. Que ele talvez ainda nem tenha descoberto. Ele está ali debatendo com um leitor. São livros diferentes, por exemplo. Ah, é um livro de ficção. Então, totalmente diferente também. É outra coisa. Então, é importante fazer isso. E por último. Qual a categoria deste livro. Tá? Nós teremos aulas específicas aí. Sobre cada uma dessas etapas. Para podermos nos aprofundar. Vamos para a segunda. O segundo elemento importante aqui. Que é o que eu chamei. O elemento de. Elemento de execução. O que é o elemento de execução? Vamos por aqui. Para ficar mais fácil para você. Execução da leitura. Eu tive que mudar um pouco os nomes. Para ficar bonito. O nosso acrônimo. Virar meta. A Ana falou aqui. Eu faço essa do autor lendo a Bíblia. Não dá para entender Paulo sem fazer isso. Muito importante. Qualquer livro. Nossa, na Bíblia também. É muito fundamental. É muito importante saber quem for o autor. Te ajuda muito a compreender. O que ele está dizendo. O contexto histórico é maravilhoso. De você dar uma olhada. Pelo menos por cima. Para sacar. Por que esse cara fala o que ele está falando. Então vamos lá. O segundo ponto. O segundo elemento importante aqui para nós. É a execução da leitura. Então o que a gente está fazendo. Mapeamento. A gente não começou a ler direito ainda. A gente está só preparando o terreno. Aí você fala. Caramba. Eu fico um tempo preparando o terreno. Não tenho tempo assim para desperdiçar na minha vida. Meu amigo. Mas se você não fizer isso. A sua leitura. A sua execução. Vai ser muito pior. Aí você vai tentar ler. E não vai entender. Aí você vai se frustrar. Aí você vai desistir de ler. Vai parar de ler todo dia. E aí abandona isso daí. Abandona também. Desiste de aprender. Desiste de crescer na vida. Então não dá. Vale a pena gastar esse tempo inicial. Mapeando a coisa. Porque ela acelera o resto das etapas. Todas as outras etapas são facilitadas. Por essa primeira. Que é o mapeamento. Então a segunda. Basicamente. Nós vamos trazer aqui para essa aula. Uma coisa. Presta atenção que isso aqui é bom. Ler é o que? Vou por aqui um negócio. Pode ficar até meio. Não concordar. Mas ler é responder perguntas. Ler é responder perguntas. Ler é responder perguntas. Como é que você aprende com um livro? Você faz perguntas. Como você aprende com um professor? Você faz perguntas. Como que as pessoas aprendem comigo no Instagram? Elas fazem perguntas. Como você aprende na escola? Você faz perguntas. Ler é responder perguntas. Então, a sua atividade é o tempo todo estar questionando o livro, tentando entender o que tem ali dentro, tentando buscar a explicação daquilo, entender os argumentos. Então, por que ler é responder perguntas? Vamos lá, porque ler é dialogar com o autor. Ler é dialogar com o cara que escreveu o livro. A única diferença é que como esse cara que escreveu o livro, essa mulher, essa pessoa, não está ali, é você mesmo que tem que achar as respostas. Então, você pergunta e você responde. Você pergunta e você responde. E aí nós vamos fazer uma distinção básica aqui, bem rápida, entre, vamos colocar aqui, entre não ficção e entre ficção. Então, uma distinção básica que eu acredito que vai ajudá-los muito aqui hoje. Entre não ficção e entre ficção. Por quê? Porque existem diferenças de perguntas que você faz para esses dois, certo? Vamos começar pela ficção aqui embaixo. Então, eu separei quatro perguntas aqui interessantes que você pode fazer, se fazer quando você pegar um livro de ficção em mãos, que vai te ajudar em compreender esse livro, vai entender esse livro, tá? Então, tem quatro elementos dentro de um livro de ficção que são importantíssimos para você entender aquele negócio. O primeiro é o que a gente chama de trama, ou a gente pode chamar aqui, para os nossos fins didáticos, de enredo do livro. Basicamente, é a história. Então, a primeira pergunta é, a primeira coisa que você tem que tentar entender, que história é essa? O que está acontecendo? O que se passa nesse negócio aqui? Qual é a história deste livro? Isso é muito importante. Qual é a história desse livro? Você vai ver que essa pergunta se relaciona muito com a primeira pergunta. Nós vamos colocar apenas duas perguntas aqui para os livros de não-ficção. Vamos fazer isso em paralelo aqui, que eu acho que vai ser mais interessante, vai te ajudar? Vamos fazer isso em paralelo. A primeira pergunta da ficção é, que história é essa? Qual é a trama? Qual é o enredo? O que é isso? É você tentar olhar para o geral, né? O escopo geral daquele livro. Vamos fazer uma comparação com uma casa? É você tentar olhar para a casa. Que casa é essa? Como é que ela é? Ah, é um sobrado. Ah, é uma casa de três andares. Ah, é uma casa de um andar só. Ah, essa casa é verde. Ela é rosa. Ela tem duas janelas. Ela tem três portas. É a mesma pergunta que você faz no livro de não-ficção, que é a seguinte pergunta, né? Sobre o que é o livro no geral? Sobre o que é o livro no geral? Essa é a pergunta da não-ficção. Sobre o que é esse livro no geral? Quando eu pego hábitos atômicos, cara, no geral, eu acho que é sobre hábitos, né? Pela capa já dá para eu sacar, dá para eu ter uma ideia. Posso estar errado. Às vezes a capa confunde. Mas, às vezes, ela própria já vai responder o geral. E você vai melhorando o seu entendimento do escopo geral do livro conforme você lê ele. Então, é uma pergunta do geral. Lembra, você olha a casa e tenta descobrir que tipo de casa é essa por fora. A segunda pergunta da ficção que você vai fazer é... Qual é o tempo e o espaço? Onde está acontecendo? E quando está acontecendo essa história? O que você está fazendo? Nas três últimas perguntas da ficção, já vamos jogá-las aqui, ó. Tempo e o espaço. Quem são os personagens, as personagens dessa história? E, por último, quem é o narrador? Já vou explicar o narrador aqui rapidamente. Então, a primeira pergunta é uma pergunta geral. Estou tentando entender o escopo geral da obra. As outras três perguntas, eu estou tentando entender as partes específicas desse livro. Eu quero entender os detalhes. Fazendo a nossa comparação com a casa, é como se você tivesse olhado a casa de fora, mas agora você quisesse entrar nela e descobrir quais cômodos tem nessa casa. Que tipo de cômodo tem? Onde é o banheiro? Onde é a sala? Onde é o quarto? O que tem dentro do quarto? Tem uma cama? Tem televisão? Tem tapete? Tem um sei o quê? O box é de vidro? O box é de... É uma cortininha? Isso daqui é você entender os detalhes. Então, na não ficção, essa pergunta é... Do que ele está falando nos detalhes? Do que ele está falando nos detalhes? Então, você vai tentar descobrir os detalhes da obra. Na ficção, vamos passar rapidamente. O tempo e espaço, óbvio. Quando e onde está acontecendo. Os personagens. Quem são os personagens? Interessantíssimo. Vamos levar isso daqui. Nós vamos ter uma aula só de ficção, muito importante. Nos personagens, é importante nós entendermos. Os debates externos, né? Os conflitos externos dos personagens. O que está acontecendo com eles na história. E os conflitos internos dos personagens. O que acontece dentro desse personagem? Quem já leu O Médico e o Monstro? O Médico e o Monstro tem um conflito interno. Quem já leu Crime e Castigo? Pô, baita conflito interno. Quem já leu O Velho e o Mar? Tem um conflito interno acontecendo o tempo todo. Vamos ver. Desce a tela, Elton. Ah, eu tenho que descer a tela aqui mesmo, hein? Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver se melhorou. Você fala aí se melhorou nos comentários, tá? Então, nos personagens eu quero olhar tanto o conflito externo que está acontecendo com ele na história. Quanto o que se passa dentro do personagem. Quais são os debates que ele está tendo com ele mesmo. E o narrador? O narrador é o seguinte, cara. O narrador, muitas vezes, a gente pensa que o narrador sempre é, né? Sempre é o autor, né? O cara que escreveu está narrando o livro. Não. Às vezes o narrador é um próprio personagem. Quando você lê Dom Casmurro, Dom Casmurro é o quê? É o Bentinho escrevendo, né? Quem escreveu o livro é o Machado de Assis. Mas o livro, o Machado de Assis escreveu como se o Bentinho estivesse falando com você. Então, por que é importante saber quem é o narrador? Porque o narrador muda como eu vejo a história. Quando eu leio Dom Casmurro, eu estou vendo uma história narrada por um personagem. Então, tem um ponto de vista. É uma história parcial. Não é uma história contada imparcialmente. Quer dizer, tem as coisas que o Bentinho pensa por trás que ele não está me contando. Será que ele fala a verdade sempre? Será que ele mente para mim? Entender quem é o narrador te ajuda a sacar, pegar detalhes do livro que você perderia sem saber disso. Sem perceber esse detalhe aqui, né? Então, isso é muito importante. A gente vai se aprofundar nesses pontos todos de ficção e não ficção em outras aulas. Isso é o que eu vou trazer. Vou deixar aqui para você sobre a execução da leitura. Ler é responder perguntas porque ler é dialogar. Você dialoga com o autor. Você dialoga com o livro. Você transforma essa atividade. Está vendo como para de ser uma coisa chata? Não é mais uma atividade chata, sem graça, passiva. É um negócio que está acontecendo. Eu estou ativo ali. Eu estou fazendo acontecer essa atividade. Eu estou ali o tempo todo nela. Então, dá muito menos sono. Você dorme muito menos. E é com isso que nós passamos para o nosso quarto ponto. Quarto ponto essencial aqui dessa nossa aula. Que é o que eu chamo de transcrição. Eu mudei para transcrição só para poder caber no acrônimo. Na verdade, a transcrição nada mais é do que as anotações. Não rola ler sem anotar. Esquece essa de ler sem anotar. Você vai aprender muito menos. Você vai prejudicar muito o seu aprendizado. E para eu... Porque eu sei que muita gente vive me perguntando. Ah, vale a pena mesmo anotar. Eu tenho dó de anotar nos meus livros. O que eu faço? Meu Deus do céu. Vamos lá. Por que anotar? A ideia é por que anotar? Então, nós vamos aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Organizar meu texto. Por que anotar? Então, nós vamos responder isso com três argumentos que dá o Adler no seu livro Como Ler Livros. Porque são três argumentos muito bons. Muito bons mesmo. Elton. O Tiago está perguntando. Elton, eu escrevo perguntas nos livros que leio. Devo responder elas também ou somente refletir? A tentativa, Tiago, é sempre de responder elas por escrito também. Sempre. Mas existem perguntas que você vai refletir para o resto da sua vida. Então, uma coisa interessante, importante, muito boa pergunta é... Você vai sempre ter muito mais perguntas sem respostas do que perguntas respondidas. Mas é essa a vida do estudante. É assim que é a nossa vida. Nós sempre vamos fazer muito mais perguntas que vão ficar sem responder. Por quê? Porque a gente vai demorar para achar a resposta. A gente vai ter que refletir, ler outros livros, aprender mais, entender melhor. A ideia é... Se você não fizer, você não responde nenhuma. Se você faz o monte, você responde algumas poucas. E essas algumas poucas mudam completamente a tua capacidade ao longo do tempo. E aí vai. Por que anotar, então? Primeiro motivo por que anotar? Você vai sentir menos sono. Cara, é óbvio. Você está com o lápis na mão. Você já está mais atento ao livro. Você já está fazendo uma atividade que ela é mecânica. Você está se movimentando agora. Você não está mais só parado lendo. Você está escrevendo. Você está grifando. Muito mais desperto. O lápis vai te manter desperto. Vamos fazer... Vamos para o oposto aqui. Vai te manter desperto. Vai te manter desperto. Conforme você anota, você vai ficando mais acordado. Segundo ponto importante do por que anotar. Por que anotar te ajuda a pensar? Por que anotar te ajuda a pensar? Porque a gente pensa com palavras. Nós usamos palavras para pensar nas coisas. Tenta pensar alguma coisa sem palavra nenhuma. Você vai ver que na tua cabeça você vai jogar umas palavras. Não tem como você pensar... A gente não pensa sem palavras para se referir às coisas. Os termos se referem aos objetos reais. Quando eu penso em uma árvore, eu tenho que usar a palavra árvore para poder... Isso aí está dentro de signos, significado, significante. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas a ideia é... Nós pensamos em palavras. Sejam elas palavras que estão só na nossa mente, faladas ou escritas. Ou lidas. Então, escrever vai te ajudar a pensar ainda mais. Então, sabe esses livros difíceis? Que são bem complexos. Quanto mais você escreve, melhor vai ser. Porque você vai começar a raciocinar. E esse raciocínio vai te ajudar a entender o livro. E por último, o terceiro ponto. Muito importante que o Adler nos apresenta é... Você vai... Ah, eu budei muito espaço aqui. Vai melhorar sua memória. Quando você anota, você lembra mais. Cara, não existe. Você vai lembrar muito, muito, muito mais coisas, cara. Quando você anota, sua memória melhora muito. Sua memória melhora muito. Por quê? Porque você está raciocinando mais. Você está mais acordado. Você está colocando mais palavras. E você está auxiliando a organização do teu pensamento. Lembra que eu falei que você precisa organizar as coisas que você aprende? Então, quando você escreve, é isso que você está fazendo. Você está reorganizando o que você está lendo no livro. Que muitas vezes vem tudo confuso para a tua cabeça. Você está reorganizando aquilo conforme você raciocina. E quanto mais você faz isso, mais organizado isso chega para dentro de você. Então, você vai lembrar muito mais. E é claro, quanto mais você repassa e repassa e repassa o assunto, mais você lembra dele. Quem que já não me viu falando pelo menos alguma coisa dessa aula aqui de hoje? Por quê? Eu repito tanto as coisas que elas vão, eu vou aprendendo, eu vou aprendendo, não tem como. É por isso que quem ensina, aprende muito, aprende em dobro, né? Quem ensina, aprende em dobro. Por quê? Porque eu sou obrigado a ler o conteúdo dessa aula. Eu sou obrigado a anotar sobre o conteúdo dessa aula. Eu venho aqui e falo o conteúdo dessa aula. E eu dou essa aula inúmeras vezes, né? Muitas vezes eu dou só um trecho dela, outras vezes eu dou um outro trecho. Mas sempre tem uma informação que vem repetida. E aí eu vou memorizando, eu vou me lembrando muito mais. Olha o Sidney falou. Eu não anotava. Depois do TPR, o nosso curso, o método TPR, estou anotando e grifando tudo. Cara, sensacional. Aí você tem que fazer. Você tem que anotar e grifar tudo. A Ana também. Olha, eu só comecei a marcar meus livros e depois comecei a seguir o Elton. Excelente. Então, que bom. Que bom. Então, pelo menos é uma coisa de aprender. Parar de me seguir hoje e aprender uma coisa boa para a sua vida, que é anotar nos livros. Fico feliz. Muito bem. Então, vamos deixar aqui por que anotar. Eu vou dar aqui algumas sugestões de anotações que eu mais uso, tá? Pensando nas minhas utilizações, tá? Sugestões de anotações. Eu sempre, tá? Eu sempre, sempre, sempre anoto no livro. Sempre anoto no livro. Então, cara, eu não vejo por que não anotar no livro. É muito melhor anotar no livro porque é o seguinte, tá tudo ali. Quando eu pego o livro de novo daqui a um ano, eu não preciso caçar o material. Putz, onde estava o caderno que eu usei para anotar esse livro? Nossa, em que bloco de nota do meu celular eu coloquei esse livro? Não. Eu vou lá, pego o livro, tá tudo anotado ali dentro. Então, a primeira coisa importante que você tem que fazer, que eu gosto de fazer, é sublinhar, né? Sublinhar os trechos importantes. Os trechos mais importantes, tá? Então, todos os trechos mais importantes eu sublinho. Aí pode surgir uma dúvida na cabeça de muita gente. Elton, eu sublinho muito, né? Eu estou grifando muita coisa, não é ruim? Cara, no começo você tende a grifar muita coisa mesmo. Por quê? Porque você não tem um poder de síntese ainda. Você não sabe resumir as ideias. Não esquenta muito com isso. Vai grifando um monte de coisa mesmo, com o tempo, vai assistindo as aulas aqui, com o tempo você vai ver que você vai melhorando, vai sintetizando mais, você vai descobrindo o que é mais irrelevante dentro de uma informação. Quanto mais você lê sobre o mesmo assunto também, mais você constrói um repertório e descobre que, olha, no começo você via coisas que achava que eram importantes sobre esse assunto, mas que na verdade não são. Então, você pode sublinhar um monte de coisa mesmo, só que com o tempo você vai melhorando sua capacidade de síntese. O Dário está fazendo uma pergunta. Como você faz as anotações no Kindle? Eu não faço, por isso que eu não gosto de ler no Kindle. Eu detesto ler no Kindle. Tanto que eu tenho lido o quê, ultimamente? Quando eu tenho que ler um PDF? Eu tenho que ler alguns PDFs, porque são livros que não existem ainda, que não foram publicados. Eu coloco os livros no meu iPad e pego a canetinha do iPad e vou anotando no iPad, porque não gosto de ler sem anotar. Eu acho que fica muito pior a leitura. Não gosto de ler no Kindle por causa disso, tá? Então, o único defeito do Kindle forte para mim é esse daí, tá? Então, sublinhar os trechos mais importantes. Segunda coisa que eu faço muito, muito, muito mesmo. Circular as principais palavras. Quando você começar a circular, você pode sublinhar um trecho inteiro. Imagina, você sublinha um parágrafo inteiro. Só que aí você circula as três palavras-chave ali dentro, né? Então, nós vamos colocar em parênteses aqui, ó. Palavras-chave. São as três palavras principais daquele parágrafo. Você vai aprendendo, aos poucos, a sintetizar. Circular as palavras-chave tanto ajuda a tua memória, porque vai criando a hierarquia da informação dentro da tua cabeça. Então, eu sei que aquele parágrafo é importante. Mas, de tudo aquilo que é importante, essas três são as palavras principais. E você vai, aos poucos, desenvolvendo a capacidade de resumir, de sintetizar uma ideia. Terceira coisa que eu faço bastante mesmo é anotar nas margens. Então, quem foi que falou aí que eu não me lembro? Se eu achou o Tiago. Ah, eu anoto as minhas perguntas no livro. Eu também anoto nas margens ali. Anoto sempre nas margens. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu faço uma chave num parágrafo. Se é um parágrafo inteiro muito importante, então eu vou colocar como quarto ponto aqui, é fazer chaves. Eu não sei como mais tem outro nome para isso. Eu faço uma chave, que é aquela linha vertical, e eu escrevo, eu sintetizo a ideia daquele parágrafo anotando do lado, ali na margem. Então, eu tenho um parágrafo inteiro como ideia. Eu vou lá e sintetizo em uma frase, duas frases, toda aquela ideia ali do lado. Então, eu faço uma chave ali e escrevo na margem. E, por último, para não deixar tanta informação aqui, tipos diferentes de anotações, enumerar argumentos. Cara, isso daqui é sensacional. Eu estava lendo um livro aqui, eu estou lendo este livro aqui, olha, você vê que eu estou marcando ele com o meu lápis aqui. Aqui o meu lápis. Comunicação em prosa moderna. Baita livro, muito bom. Estou no comecinho, né? Baita livro, muito bom. Por enquanto, parece bom. Então, eu enumerei vários argumentos ali já no começo, porque ele está falando de frases subordinadas, coordenadas, essa coisa toda de gramática que muita gente não gosta, mas que eu acho muito legal. E você vai enumerar argumentos, te dar clareza, porque muitas vezes o autor não enumera para você. Então, você enumera lá, descia a tela, descia a tela. Pode ir avisando para eu descer a tela. Dá para anotar no Kindle. Eu sei que dá, mas se não anota de lápis, né? Então, você vai ter que digitar ali. E, para mim, isso daí não é funcional. Tem que anotar, eu tenho que anotar de lápis. É o movimento mecânico próprio da anotação mesmo que tem que acontecer. Tá? Isso aí a gente pode falar em uma aula específica de anotações no futuro aí também. Então, basicamente, essas são as minhas sugestões de anotações. Vamos para o nosso último ponto aqui, para a gente fechar a nossa live. O último ponto é a ação mesmo. O que você vai fazer? Vamos colocar tudo laranja aqui, que eu acho que é melhor, né? Então, o último ponto é a ação. O que eu faço depois que eu terminei, ou enquanto eu estou lendo este livro e já estou aprendendo coisas novas com ele? Olha, esse vario que você está ouvindo aqui é notificação do meu computador. As pessoas estão me chamando aqui. Se tem problema, deixa eu chamar. Depois eu respondo. Vai ficar tudo bem. Eu espero. Vamos lá. Deixa eu só avisar aqui. Daqui a pouco. Estou em live. Vamos lá. O último ponto é a ação. O que eu faço com essa informação que eu estou adquirindo de dentro do meu livro? Nós vamos separar em duas ações importantes aqui. Você vai ver a diferença delas. Precisa existir essa distinção. Ah, deixou descer a tela aqui, senão vocês não vão ler. Precisa existir essa distinção, principalmente para não confundir você em livros teóricos e livros práticos. Então, nós vamos chamar a primeira de ação meditativa e a segunda de ação prática. Qual que é a diferença, Elton? Vamos lá. A ação prática, vamos começar pela ação prática, que ela é óbvia. Eu pego um livro e faço alguma coisa com isso na minha vida. Aquele livro vira uma ação prática na minha vida. Então, eu aprendi lá. Vamos lá. Aprendi no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O primeiro princípio diz assim. Não critique, não condene, não se queixe. Então, aprendi isso no livro. A partir de agora, na minha vida, eu não vou criticar. Eu não vou condenar e eu não vou me queixar. Eu não vou reclamar. Então, eu vou tentar aplicar isso em ações práticas no dia de hoje. Acordei. Baita calor. Falo. Caramba, que calor. Puta, não reclame. Não se queixe. Não reclame. O Samuel está falando. Não reclame. Olha, na versão que eu li e no curso que eu fiz, ela não se queixe. Eu acho que talvez tenha um traduzido diferente agora. Então, isso é uma ação prática. Eu aprendi algo no livro e jogo lá para uma ação real na minha vida. Eu estou fazendo algo com aquilo que eu aprendi. O que é ação meditativa? O que é ação meditativa? A ação meditativa é uma ação mesmo. Que é... Vou escrever ela aqui para você. Parar por 10 minutos no meu dia e pensar, barra, refletir, barra, meditar sobre algo que eu li. A ação meditativa é uma ação real. Aí eu paro 10 minutos, eu não penso em nada mais além daquela coisa. Então, vamos pegar o mesmo exemplo? Dá para fazer com a mesma coisa. Não critique, não condene, não se queixe. Qual a ação meditativa? Por 10 minutos eu sento aqui em silêncio e fico pensando nisso. Puta, não critique. Tá. Não critique. O que é criticar? Quantas vezes eu critiquei ontem? Eu começo a pensar sobre isso. Começo a pensar sobre isso. Deixo os pensamentos sobre esse assunto começarem a passar na minha cabeça. Isso é um exemplo prático de uma ação meditativa. Então, eu estou ali refletindo repetidamente sobre o mesmo assunto. Refletindo repetidamente sobre essa mesma coisa. Essa ação tem um poder enorme de esclarecimento. Principalmente quando é um aprendizado teórico. Ah, como é que eu aplico um livro de história? Olha, geralmente você não aplica, né? Então, aprendi lá. Dá para aplicar um monte de coisa, claro. Mas aprendi lá sobre a Revolução Russa. Muito bem. Pegue um trecho e fique meditando sobre aquilo. Aprendi sobre a Segunda Guerra Mundial. Pega um evento da Segunda Guerra e medite sobre aquele evento. Pô, eu li lá o livro do Vitor Franco, Em Busca de Sentido. E aí ele conta como o ser humano se adapta até a um campo de concentração. Cara, como isso é profundo. Deixa eu pensar sobre isso. Isso é ação meditativa. Então, não há leitura que termine no próprio livro. Nós vamos terminar a nossa live aqui, então, com isso. Com essa frase. O livro não é um fim. O livro é um meio. Ou, vamos colocar, o livro é um berço. Usando as palavras do nosso querido Sertianje. Olha lá. Olha o Kevin me chamando na live do Instagram. Esse cara é bom. Então, nós vamos terminar a nossa live aqui dessa forma. O livro não é um fim. O livro é um berço. Então, você não termina uma leitura no livro. Você termina ela na tua vida. O livro serve para isso. Por isso que, ah, criar o hábito de ler. Ler mais rápido. Entender o que eu leio. Nada disso tem sentido se aquilo morre dentro do livro. Se aquilo não vira algo para você, para a tua vida. E olha, a gente acabou de ver que virar algo para a minha vida não é sempre imediatamente ou somente uma ação prática. É muitas vezes uma ação meditativa. Eu vou ficar pensando e meditando e aquilo vai fomentando, vai decantando dentro do meu ser. E aquilo vai se transformando em algo para mim. Fechou? Vamos pegar a pergunta do Samuel aqui. Só antes, deixa eu me aumentar aqui na tela para vocês. Agora eu fiquei grandão. Então, Elton, eu costumo meditar no meio da leitura. É melhor fazer isso quando acabo de ler? Não, tanto faz. Você pode fazer isso sempre. Pode fazer isso no meio. Pode fazer isso só quando você acaba de ler. Não tem problema. Eu faço também no meio, depois que eu acabo. E a coisa varia dependendo do que eu estou lendo. Da dificuldade, da complexidade da coisa, disso daí. Então, cara, meditar sobre o que você lê é um passo fundamental. Isso ensina o Hugo de São Vítor para os que quiserem ler um opúsculo, um livretinho bem pequenininho de Hugo de São Vítor. Procure aí no Google, opúsculo sobre o modo de ler e de aprender e de meditar. De ler e de meditar. Não lembro exatamente como é, mas você vai achar. É de graça. Tem aí no Google. É um livretinho do Hugo de São Vítor, onde ele fala sobre o ato de meditar sobre o que você está lendo. Tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos. A Ana disse, Elton, você está parecendo um pregador falando sobre a profundidade da palavra, de como ela entra no coração. Olha que coisa profunda e bonita. Uma ótima coisa profunda para a gente terminar aqui. Obrigado pela presença de todos. Voltamos terça-feira que vem. Se inscrevam no canal aí. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Convidem seus amigos para se inscrever. Toda terça-feira, a princípio, às 19 horas. Uma aula ao vivo para a gente se aprofundar, aprender a extrair o que a gente lê nos livros. Usar isso na nossa vida. Tá bom? Foi um prazer estar aqui. Você que se vê no Instagram. Agradeço também a sua presença. Espero que vocês tenham aproveitado bem isso daí. Tchau.